Meu nome é Miriam e sou fisioterapeuta e eu gostaria muito de agradecer, em primeiro lugar, a doutora Sumiê, pelo convite. Eu fico muito alegre de vê-la sempre disposta. Conheci ela muitos anos atrás, sempre com essa disposição e a vontade de ajudar as pessoas. E também ao doutor Gilberto, pelo convite que me foi feito, é uma honra estar aqui, para poder dividir um pouco sobre o que foi feito nesse grupo de atividade física, lá no ambulatório da CE. Esse grupo teve início em setembro de 2019 e infelizmente nós tivemos que interromper, por conta da pandemia, em março de 2020. E nós tivemos a participação inicial de 15 pessoas. E o grupo era predominantemente feminino, porque só tinha um homem, que era esposo de uma paciente lá. Mas no fim ele acabou deixando, então nós ficamos só entre as mulheres, então o grupo feminino. A idade variava muito, a média era entre 45 e 80 anos. Um pouco mais, um pouco menos. A hipótese diagnóstica, elas que trouxeram para a gente. A gente não teve nenhum encaminhamento médico por escrito, mas elas estavam tão familiarizadas com o diagnóstico. Então, a maioria, 70, 80% tinha artrose, um diagnóstico de artrose. Ou artrose de ombro, ou de joelho, ou coluna, mas tinham um diagnóstico de artrose. Então, elas mesmas relatavam. Então, a gente tinha também dois casos de câncer. Eu não me lembro, elas não quiseram também. Algumas falavam sobre qual tipo de câncer, mas só relatavam que estava em tratamento de câncer. Nós tivemos dois casos lá de pós-operatório de coluna cervical e coluna lombar. Essas, elas relatavam que eram por causa de arna de dígito, né? Não se fez o tal quanto é o lombar. Também umas falaram em depressão, ansiedade e uma doença autoimune, né? Que é uma síndrome de jovem. Próximo, por favor. Então, as características dos grupos, né? Do grupo. Então, as queixas principais eram dor, uma dor persistente, né? Dor crônica, insônia, muita queixa de insônia, irritabilidade, dificuldade na realização de atividades de vida diária, né? Então, atividades muito simples, por exemplo, pendurar uma roupa no varal, Entrar e sair de acordo, levantar de uma cadeira. Pra gente, sim, era uma coisa simples, mas pra elas, né? Pra alguma delas, era muito difícil. Então, isso era muito, assim, evidente. Elas dizendo, né? Às vezes, pra colocar uma roupa. Então, muita dificuldade nessa realização de atividade de vida diária. Algumas estavam em tratamento somente medicamentoso. Algumas estavam em tratamento medicamentoso e lá na CL. Algumas em psicoterapia. E algumas estavam fazendo fisioterapia. Então, nós dissemos também lá, e eu acho que foi muito importante também dizer que ali não era, apesar de ser fisioterapeuta, ali não era uma sessão de fisioterapia, né? Então, algumas também faziam atividade física das mais variadas, né? 50% fazia atividade física. Então, era tai chi, era qi kung, era leong kong. Algumas faziam só caminhada. Algumas iam pra academia. E algumas não faziam nada, né? Então, atividade física, algumas já faziam também. O próximo. Então, na avaliação inicial, nós fizemos uma escuta da história do paciente. Então, como eu já falei, né? A insônia era uma das queixas de uma das... E era muito recorrente, assim, na história. Então, ou tinha dificuldade pra dormir, ou o sono não era reparador, ou dormia, acordava, ou acordava com muita dor, já. Então, o sono tinha muita perturbação no sono. Isso era uma queixa, e na história sempre era muito enfático isso, né? Então, algumas tinham dor de cabeça, uma irritabilidade, e outra queixa era fadiga também, né? Uma fadiga. Umas diziam que tinha um cansaço muito intenso, né? E algumas eu não coloquei aí, mas algumas disseram também de queda, né? Principalmente os mais idosos. E outra queixa muito importante, assim, que era a dor, né? Praticamente 100% das pacientes tinham dor. Uma dor persistente. Então, a gente chama de dor crônica. Então, elas tinham dor à palpação. A gente palpava, né? Principalmente nos pontos dativos, dor à palpação. Algumas tinham dor ao movimento também, então, eu não conseguia levantar o braço. Eu não conseguia subir uma escada, descer a escada. Tinha dor, né? Os locais mais de queixa eram o ombro. Achei interessante, porque o ombro foi em primeiro lugar, assim. Um era o ombro, ou eram os dois ombros, né? E depois, o pé, né? O pé, hoje em dia na fisioterapia, a gente tem também tido muita queixa dos pacientes com dor no pé. A coluna, depois, depois o joelho e, por último, o quadril. Tinha pessoas que tinham dor no corpo todo, né? Ora um no ombro, outra hora no quadril. Então, mais os locais mais, assim, de queixa eram esses locais. Então, a amplitude de movimento, elas tinham, algumas tinham restrição, né? Mesmo a gente ajudando, já tinha um bloqueio a nível de articulação, a nível articular, né? E tinha alguma restrição de movimento ativo também, né? Não conseguia, como eu falei, às vezes, colocar uma roupa no varal, pendurar a roupa no varal. E a diminuição de força muscular global, né? A gente não mediu a força, né? Não fez nenhuma escala de força, não tinha nenhum dinamômetro para medir a força. Mas, com os exercícios e atividade que a gente propunha, a gente percebia que a força, a diminuição de força, era global, né? Era geral. E algumas apresentavam déficit de equilíbrio, né? Então, equilíbrio para ficar numa perna só, fazer algumas atividades. E isso também apresentou-se bem frequente, né? O próximo, por favor. Então, como tratamento inicial, nós propusemos, então, um alongamento muscular, né? Mobilização articular, um fortalecimento muscular, os exercícios respiratórios, que são muito importantes. As orientações domiciliares também, que são fundamentais, né? Então, a gente aplicou uma metodologia. Então, inicialmente, a gente fazia uns exercícios de alongamento, de mobilização articular, né? E respiratória, todos juntos. A gente fazia todo mundo junto, a gente se reunia. Algumas contavam como foi a semana, a expectativa delas lá naquele dia. E era muito gostoso estar ali com elas, né? Algumas gostavam, como sempre, de estar contando as coisas, né? E dos tratamentos que elas tinham feito. Então, inicialmente, nós fazíamos todos juntos, né? Depois, a gente dividia em pequenos grupos, né? A gente chamou de subgrupos. Então, um subgrupo de joelho, um subgrupo de ombro, de membro inferior, de coluna, né? Também. Isso era uma forma mais didática, porque, na realidade, hoje a gente já não divide tanto, assim, né? O paciente. Lógico que, na reabilitação, a gente acaba dividindo, mas no final da reabilitação, né? A gente sempre procura unir, porque coluna, por exemplo, está muito relacionada ao quadril, né? Ombro, fazer uma reabilitação de ombro, que é um local muito difícil de reabilitar, mas a gente sempre tem que reabilitar, junto com uma outra parte do corpo, ou depois colocar o corpo todo, né? Então, hoje em dia, a gente já não divide tanto, assim, mais, né? Mas, inicialmente, inclusive, para melhorar a percepção corporal, a gente faz... Mas, divide, né? Então, também, o objetivo era que a gente, nesses subgrupos, é que a gente pudesse dar orientações de fortalecimento muscular melhor. Então, por exemplo, fortalecer o músculo importante do joelho, por exemplo, o quadril. Então, como é que poderia fazer... Eu lembro que tinha algumas que tinham dor no quadril, então, como é que a gente poderia trabalhar melhor o quadril delas, né? Então, os subgrupos funcionavam para isso, né? E depois a gente que fez essas orientações, algumas trocavam de grupos, subgrupos também, e depois a gente retornava àquele grupo inicial, né? Aí a gente contava como é que foi, a experiência de fazer os exercícios, e as sugestões também, né? Eu lembro que tinha uma paciente que ela sugeriu até que a gente fizesse com música os exercícios, né? Mas, no fim, a gente não conseguiu, não deu tempo hábil para fazer essas atividades com música. Ela trouxe até um CDzinho, né? Para a gente poder fazer essas atividades com música. Então, o grupo era muito participativo. Então, a gente retornava ao grupo inicial e tirava dúvidas também, né? E era muito gostoso o nosso grupo. O próximo. Então, os objetivos do grupo sempre foi a qualidade funcional e a qualidade de vida, sempre, né? E a funcionalidade de um paciente está muito relacionada à qualidade de vida dele, né? Do indivíduo. Então, esse sempre foi o objetivo do grupo. O próximo. Então, os resultados, né? Então, nós obtivemos, mesmo em pouco tempo, já começando os sinais de melhora de dor, né? Um espaçamento de frequência, de intensidade de dor. A gente não usou nenhuma escala de dor. Não deu para fazer, assim, um resultado quantitativo, né? A gente não conseguiu fazer uma escala de dor. Mas, hoje em dia, tem bastante escalas de dor, né? Escalas de qualidade de vida. Mas, eu acredito que, com o retorno, né? Do grupo, espero que retorne, a gente possa fazer um trabalho mais também quantitativo. Mas, os resultados qualitativos, então, a diminuição, né? Que elas relatavam. Então, já era uma diminuição, espaçamento da dor, na palpação também, uma melhora na amplitude. Então, algumas já conseguiam, por exemplo, colocar o chinelo, né? Que, para a gente, parece uma bobagem, né? Mas, a gente que lida com o paciente todo dia, a gente vê que o paciente que perde, por exemplo, a força para colocar o chinelo, né? E a gente consegue colocar isso no dia a dia dela, Isso é uma vitória, né? É muito importante. E também, algumas já relatavam uma melhor força muscular, uma força para levantar de uma cadeira, por exemplo. Ou levantar do vaso sanitário, por exemplo. Isso é muito importante, né? É muito saudável. E o paciente fazer essas atividades é muito importante no dia a dia, né? Então, a aceitação como resultado qualitativo, a aceitação, a adesão e a participação dos pacientes foi fundamental, né? Então, a gente sabe que se o paciente não quer fazer, não adere ao tratamento, não participa, né? E o tratamento fica muito vazio, né? Então, se o paciente não quer, não tem jeito, né? A gente não tem como fazer o paciente a melhora. A melhora fica muito aquém. Então, e eu percebi também que o ambiente que estava lá, né? Elas gostavam de estar ali naquele ambiente, naquele ambulatório. Então, elas gostavam de participar. Elas, assim, elogiavam muito, né? Como que elas eram recebidas, os funcionários, os médicos. Então, eu acredito que isso também ajudou muito, né? Nessa melhora desses sintomas, né? Então, as orientações que nós colocamos também individuais para ela. Que esses eram os objetivos, né? Também, as orientações individuais. Então, eu me lembro que tinha uma paciente lá que era um pós-operatório de hernia cervical. É, ela falou que era uma hernia, né? Uma hernia cervical. E tinha uma sequela, uma tetraparesia. É uma tetraparesia mais predominante de membro inferior. E deambulava com bengala, né? Um par de bengalas. Só que ela, assim, ela subia as escadas, né? Ela levantava da cadeira. Mas elas se cansavam de fadiga, né? Claro. E, então, a gente pôde orientá-la em relação à marcha dela, né? Aí, nós observamos que as muletas, as muletas, as bengalas, estavam muito altas para ela. Então, orientamos a diminuir e o padrão de marcha dela também. Então, observamos que melhorou muito o padrão de marcha, né? E com o fortalecimento também, ela relatou que estava melhorando, né? Já estava melhorando. Então, essas orientações individuais, né? E tem outros também casos ali, né? Pena que a gente não conseguiu fotografar e nem filmar. Mas teve outros casos também, né? Então, essas orientações individuais, que eu achei que também foi muito importante como resultado também, né? O próximo, por favor. Então, é inegável o valor e o resultado dos exercícios físicos na vida diária dos pacientes, né? E é uma ferramenta relativamente barata, né? Hoje em dia, na pandemia, que não dava para ir para a academia, mas a gente pode orientar e as pacientes fazerem, né? Pode fazer no quarto, pode fazer na sala, com o peso do próprio corpo, com... Hoje em dia, existem os elásticos que a gente pode orientar, fazer. São muito eficazes, né? Então, os resultados na vida diária, como a gente colocar essa mudança de hábito para o paciente, é muito importante, né? O resultado desses exercícios. Então, diminui, reduz o estresse negativo, ajuda a melhorar o sono, reduz o sistema imunológico, produz, né? Uma melhora, uma diminuição da ansiedade, consegue canalizar a ansiedade, Diminui também, em consequência, a depressão, e esse estresse, né? Que a gente vive, esse estresse prolongado. Então, é uma forma de direcionar, de canalizar, né? Esse estresse que a gente tem vivido. Então, é muito importante os exercícios, uma mudança de hábito, né? Que a gente deve colocar para o paciente. Próximo. Então, vamos à inclusão, né? Então, a introdução na vida prática dos exercícios físicos, na vida diária, principalmente, né? Eu me digo que é endocrônica, é fundamental na melhora da qualidade de vida do paciente, né? Então, não adianta também ele fazer só um dia, mas ele tem que criar o hábito de estar sempre fazendo os exercícios, né? Então, hoje em dia, na reabilitação, a gente procura tirar o paciente daquele, das atividades, dos procedimentos muito passivos e colocando ele para fazer atividades mais ativas, né? Vamos dizer assim, que ele participe mais, uma participação mais ativa do paciente no seu processo de cura, que ele entenda, né? Esse paciente, esse processo de cura dele, de responsabilidade, que ele tem no seu tratamento, né? Então, o paciente com dor, por exemplo, às vezes ele tem medo de movimentar o joelho, por exemplo, né? Medo de sentir a dor. Então, a gente, com o tratamento, com a parte dos exercícios, a gente vai ensinando para ele, né? Que ele pode movimentar, que ele deve movimentar, usar aquele joelho, por exemplo, usar aquele ombro, né? Então, o que ele pode e ele deve, né? Fazer. Porque quanto menos ele fizer, menos ele vai fazer, né? Isso a gente já vê no dia a dia. Então, a gente ensinar para os pacientes que a vida sem dor é possível, né? Tem muitos pacientes que chegam para nós, assim, 90% eles chegam lá, mas eles disseram que eu tenho que conviver com dor, né? Isso é mentira, né? Hoje em dia, isso é uma crença. Então, hoje em dia, a gente já vê e os tratamentos têm se direcionado, é a mesma fisioterapia, se direcionado para que o paciente acredite que existe a possibilidade de viver sem dor, né? Então, isso é só uma crença. Então, a introdução dos exercícios físicos, os hábitos dele, é fundamental, é muito importante. É o próximo. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada à doutora Sumiei, ao doutor Gilberto, e meu nome, né? E meu contato. Se alguém tiver alguma dúvida, estou aqui à disposição. Obrigada. Obrigada.